Sabe qual que é o melhor teste de criatividade que existe hoje em dia? Um dos melhores? Um teste de divergência. É assim, eu falo uma palavra, tá? Lua. O que você tem que fazer é construir, é me trazer uma outra palavra e fazer uma construção com ela que não tem nada a ver com Lua. Então todo mundo vai pensar, ah, uma palavra já está quase no prime, né? Uma palavra parecida com Lua, vou continuar, isso é criatividade. Não, é o oposto. Pensa na coisa mais diferente de Lua que você consegue imaginar na sua vida. Caralho. Entende? É, realmente complicado, né? Você vai pensando em coisas e fala, ah, mas tem uma ligação com Lua e tal, né? É, isso. Aí você fala assim, abobrinha, foda-se. Abobrinha, interessante. Abobrinha, legal. Sabe como é que eu vou medir se abobrinha tem mais a ver ou menos a ver com Lua? Como? Porque eu vou botar milhares de pessoas para fazer associação e eu vou medir as associações menos comuns. Entendi. Entendeu? O negócio é mais complicado do que isso. Então, no final das contas, o que um teste como esse mostra? Que a divergência de pensamento, ela é um dos princípios, tem vários. Criatividade tem a ver com esforço, criatividade tem a ver com informação. Criatividade tem a ver com disposição emocional. Você está totalmente paralisado, você não consegue ter criatividade. Criatividade tem a ver com normatização. É um sobre normatização. Quanto mais você estiver sob princípios normativos, é mais difícil ser criativo. Então, um monte de coisa. Mas tem esse negócio da divergência. Mas não tem nada a ver com teste de inteligência, esse tipo de coisa, entendeu? Então, está aí. Existe uma nova linha de pensamento que quer meio que tirar um pouco do poder ou da credibilidade que os testes de K tem. Eu acho que é muito pelo que você está falando isso. Porque ele realmente não mede todas as formas com que o ser humano pode ser bem sucedido na vida. E, portanto, não é um teste de inteligência como inteligência geral, que é realmente o que a gente está querendo chegar. A inteligência como a capacidade do cara conseguir algo que ele se planejou a fazer. Exato, exato. Que vai medir as competências de forma separada. Sim. É, exato. E eu acho que a gente vive um mundo que, assim, é muito... Ele é muito... Ele é muito duro nesse assunto, sabe? Então, fica essa coisa... Pensa numa prova escolar. Cara, uma curiosidade, né? Que ela não é... Ela é só correlacional. Ela não é de causa e efeito. Mas é interessante. Você tem várias pessoas que fizeram coisas incríveis que têm dislexia. Isso é conhecido. Quer dizer que dislexia aumenta a chance de sucesso na vida? Não. Não estou dizendo nada disso. Mas quer dizer que talvez não esteja escrito na pedra daquela pessoa que foi mal na prova de português, de história, de um monte de coisa, que ela, tipo, está condenada a não conseguir atingir objetivos por uma questão cognitiva. Ao contrário. É, tipo, o contrário no sentido. Não está nada dito sobre isso. A prova é ecológica. Então, sabe? Eu vejo que muitas vezes as escolas, elas têm uma postura em relação à inteligência que é muito cartesiana, é muito dura. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Você mata a criatividade, que é o pensamento divergente. Você mata a cuidade decisória. Você mata a vontade de fazer, que conta demais. Para você estar bem na vida. Eu acho que existem vários sucessos. Os principais são afetivos, né? Você está feliz. E, pô, você tem que estar gostando do que você faz. E aí, se você mata isso, né? Com uma parametrização que não funciona para aquela pessoa, você arruinou esse caminho dessa pessoa. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar melhor. E aí, se você está gostando do que 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 você